Localizado na África Oriental, a Tanzânia é perfeita para quem quer conhecer um destino diferente e inesquecível, com muita natureza, aventuras e descobertas. Afinal, lá estão as praias paradisíacas de Zanzibar, o famoso Monte Kilimanjaro e até o cenário que inspirou o filme Rei Leão. No vídeo de hoje, 5 destinos incríveis para conhecer na Tanzânia. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.